Aula Frazinete, A-S-E-M-E-N Olá, meus amores! Mãe, graças a Deus! Mais um vídeo com esse dia chuvoso Não é chuva fake, gente, é barulho de chuva de verdade Tá chovendo muito, muito aqui em São Paulo E o vídeo de hoje é um vídeo que eu faço toda semana E eu mudei o dia, agora cai na sexta-feira às nove Que é o vídeo que eu escolho um gatilho de vocês preferido Vocês escolhem o gatilho e eu faço o vídeo Então deixa aqui nos comentários qual o seu gatilho preferido Que no próximo vídeo pode ser o céu O de hoje é do meu seguidor maravilhoso Ele que escolheu e vai ser um Gatilhos de som de boca Inclusive foi o preferido dele e de várias pessoas Eles deixaram no vídeo anterior Várias pessoas deixaram que o preferido era sons de boca Então eu já vou pegar uma galera aí geral Inclusive eu amo sons de boca principalmente Com estalinhos Então vamos lá, espero que vocês gostem Não esquece de deixar aqui qual o seu gatilho preferido Quem sabe o seu seja da semana que vem Da próxima sexta-feira Vamos começar Tomar um pouquinho de água Porque dá sede de fazer sons de boca Vamos lá Coloque o fone de ouvido Porque eu ativei o binaural do microfone Então ele tá naquele sistema que vocês amam Que tem um lado e do outro Então sempre que eu falar desse lado aqui Vocês vão ouvir de um lado do ouvido Quando eu falar desse outro Vocês vão ouvir do outro lado E é aquela sensação maravilhosa Então coloquem o fone de ouvido, tá galera? E é uma sensação maravilhosa Então eu vou falar da próxima E é uma sensação maravilhosa E é uma sensação maravilhosa O que é isso? Então, vamos lá. 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 Vamos lá.